Boa noite, é boa noite pessoal, é boa noite, é boa noite todo mundo, é boa noite pessoal, é boa noite todo mundo, um abraço aqui do Serginho Chique Chique, o louco toque é chique. É boa noite, é boa noite pessoal, é todo mundo agora, é todo mundo, é todo mundo, e tá fraco mais forte, é muito mais, vamos nessa, esse aqui só aqui, é boa noite pessoal, é boa noite, é boa noite pessoal, é boa noite. Agora aqui, e agora aqui, é boa noite Agora aqui, e é mais forte, tá mais um forte E tá bonito, eu quero ver, é aqui E todo mundo, é boa noite Boa noite, muito obrigado trio Boa noite minha gente Muito obrigado pelo comparecimento aqui no programa do Serginho Chico Chique O Loco Toque é Chique O refrão do Serginho Chique Chique é esse Serginho Chique Chique, o Loco Toque é Chique Serginho Chique Chique, o Loco Olha isso aí, muito bem Muito boa noite, vão desfilar por aqui muita gente legal Muita gente inteligente e muita gente do Norte e Nordeste Porque além, além de ser um locutor chique chique Eu sou um deputado federal e represento o Norte e o Nordeste E quem é que tá vaiando? E quem é que tá vaiando? Quem que vai vaiar? Eu dou tiro, eu aprendo, eu faço tudo Tudo pelo Norte e pelo Nordeste Muito obrigado Como vocês puderam ver, muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Porque é o seguinte As pessoas dizem o seguinte Que Serginho Chique Chique Usa as verbas públicas em benefício próprio Mas qual o problema? E eu digo Se a verba é pública Eu sou do público Eu uso a verba como eu quero Bom, a questão é a seguinte Hoje é dia de música E tem as Sergetes As lindas Sergetes As Pitombinhas As minhas gatinhas E tem o trio Chique Chique E agora com vocês Ele que é mais que genial Ele é Genival Ele é Genival Lacerda Quem não conhece Virina Chique Chique Que botou uma noite Para a vida melhorar Pedro Caros Filho de César Ganela Faço dia Na esquina Fazendo a pena Ele tá de olho Ele tá de olho Ele tá de olho Ele tá de olho Antigamente Se virina Coitadinha Era muito pobre Sim Ninguém quis me namorar Mas hoje em dia Só porque tem uma budique Pensando em lida Trampique Pedro Caros Ele tá de olho Ele tá de olho Ele tá de olho Ele tá de olho A Severina Não dá confiança Pedro Eu acho que ela tem medo De perder o que arranjou Pedro Caros Essa insistente Não desiste Não desiste na vantagem Ele é assim Finge que isso é branco Novo Ele tá de olho Ele tá de olho Ele tá de olho Ele tá de olho Se virina minha filha Não vai na onda de Serginho Chico e Chico Ele só tem um revólver Mas eu tenho a barriga É o meu charme Vamos lá Vamos lá Quem não conhece Se virina Chico e Chico Que botou Uma budique Para a vida melhorar Educar o seu Se tem Não desiste Na vontade Ele é assim Vamos lá A Severina Não dá confiança Pedro Eu acho Que ela tem medo De perder o que arranjou Pedro Caros Essa insistente Não desiste Na vontade Ele é assim Se me quis Chico e Chico Ele tá de olho Ele tá de olho Ele tá de olho Vamos lá Ele tá de olho Obrigado, Sérgio Programa Livre No ar Livre Hoje com o Sérgio Chico e Chico É apresentador Que é muito chique Evidentemente Que eu vou deixar Agora eu vou apresentar Pra vocês Elas que vieram Cada uma de uma cidade Cada um de um lugar Do nosso nordeste As gatinhas Na verdade Umas petumbinhas Muito gracinhosas Esta aqui De Surubim Surubim Fala Surubim Sérgio Eu sou de Surubim Diretamente pro Programa Livre Ai meu Deus do céu Deu um calor No meu bigode Maria Hilda Sim De Brumado, Bahia Oi Oi Fala Brumado, Bahia Sou de Brumado, Bahia Muito bem Eu lhe dei Fá quente Michele Adriana De Araripina Pernambuco Oi Adriana Oi, tudo bom Bichinho Tudo bem Quantos habitantes Tá com a Aripina Hoje em dia Assim, mais ou menos Assim, contando As transversões Que entre sai Assim, todo mundo E bichinho Não sai quieto Até servir a conta Não sabe não Sabendo sim A Cláudia De Farias Prito Será Oi Claudinha Oi Tudo bom? Tudo bom Melhor agora Pra mim também Meu Deus do céu Tá quente aqui Deixa eu abrir Com licença Deixa eu mostrar Deixa eu mostrar A Thaís Que de Paripuêro Alagoas Palmas pra Thaís Que veio aqui Oi Thaís Como gostosa Que que tu quer dizer isso Não é comida, cara É o seguinte Ó Thaís É Paripuêro Saíste pequenininho Saíste assim Grandona Saiu grandona E por fim A Cristina De Catu Bahia Oi Cristina Todo mundo é loiro Lá em Catu É não A maioria é tudo moreninho Que bonitinho E atenção A nova atração musical Eu vou buscar Vem cá Já roda aí E vem entrando Geniale Natasha Vamos lá Com vocês Vamos nessa Olha que eu sou pequena Mas eu sou pedaço Por isso é que eu acho Que você não tá com nada Dizer que meu amor É coisa do passado Eu acho que você é Carta fora da jogada Olha que eu sou pequena Mas eu sou pedaço Por isso é que eu acho Que você não tá com nada Dizer que meu amor É coisa do passado Eu acho que você é Carta fora da jogada Você queria amor E eu me dei Você que o seu carinho Não me deu Agora diz que eu não tô com nada Eu fui muito azeitona Pra sua empada Agora diz que eu não tô com nada Eu fui muito azeitona Pra sua empada Olha que eu sou pequena Mas eu sou pedaço Por isso é que eu acho Que você não tá com nada Dizer que meu amor É coisa do passado Eu acho que você é Carta fora da jogada Olha que eu sou pequena Mas eu sou pedaço Por isso é que eu acho Que você não tá com nada Dizer que meu amor É coisa do passado Eu acho que você é Carta fora da jogada Você queria amor E eu me dei Você que o seu carinho Não me deu Agora diz que eu não tô com nada Eu fui muito azeitona Pra sua empada Agora diz que eu não tô com nada Eu fui muito azeitona Pra sua empada Olha que eu sou pequena Mas eu sou pedaço Por isso é que eu acho Que você não tá com nada Dizer que meu amor É coisa do passado Eu acho que você é Carta fora da jogada Olha que eu sou pequena Mas eu sou pedaço Por isso é que eu acho Que você não tá com nada Dizer que meu amor É coisa do passado Eu acho que você é Carta fora da jogada Você queria amor E eu me dei Você que o seu carinho Não me deu Agora diz que eu não tô com nada Eu fui muito azeitona Pra sua empada Agora diz que eu não tô com nada Eu fui muito azeitona Pra sua empada Ei, Anastácia Anastácia, muito boa noite Muito obrigado Eu sei que você votou em mim E isso pra mim Foi uma grande alegria Porque o povo precisa saber Que nós no Congresso Sabemos representá-lo Certo? 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 E ele tá com a razão Última vez eu ganhei esse câmera Aliás, era outro Mas é uma brincadeira dessa Que eu fiquei atirando pra cima E mirei Anastácia Sou de Recife É cidade pequena Porém decente Agora, as pessoas precisam saber Que Anastácia é dona de grandes sucessos Não é? Que as pessoas às vezes não sabem Que é de Anastácia Pois é Porque teve compositores e cantores Conjuntamente Grandes sanfoneiros Com quem que você já compôs Anastácia? Pode dizer alguma coisinha pra gente? Eu já compus com Dominguinhos Foi o meu maior sucesso Eu só quero um xodó Quem falta eu sinto de um bem Quem falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só É isso Edmilson Silva Também é meu parceiro Ah meu Deus Tantos parceiros que eu... Você esquece A parceirada toda Toda lá de cima Tudo bonito Parceirinha e parceirão Parceirada Vamos ouvir mais uma Anastácia Primeiro eu queria agradecer muito Mas muitíssimo Posso ficar de joelho se você quiser Mas eu agradeço Internamente e emocionalmente O fato de você estar nesse primeiro programa De Serginho Chique Chique Coloca o teu que é Chique Eu aqui agradeço a você Por trazer a gente O povo do Nordeste Que gosta Um beijão pra todos os nordestinos Lá do Nordeste Que tá pra lá da minha terra É evidente O pessoal vai adorar ver você aqui Bonito Que essa noite de lua cheia É verdade hein O que que a gente ouve agora Anastácia querida? A gente vai ouvir do meu novo LP Da RGE O 32º LP da minha carreira Uma música Que é bem balanceada Um forró E eu não sei o que eu quero dizer Pra você é o seguinte Que quem quiser me levar Pra fazer um showzinho 276-9557 Eu telefone em São Paulo Vai E se você quiser apresentador Levo eu junto também É mais baratinho Ok Então vambora E solta aí E vamos nessa Botei uma roupa bonita E me preparei pra você Me produzi inteirinha Sabendo que ia levar Você foi chegando esquisito E meu coração balançou Aí foi que eu entendi Que o nosso amor acabou Acabou, acabou O nosso amor acabou Acabou, acabou E nem saudade deixou Acabou, acabou O nosso amor acabou Acabou, acabou E nem saudade deixou Os tempos daquele de outrora Que havia amor entre nós Eu morria de paixão Ao ouvir a sua voz Mas o tempo foi passando E tudo se crucificou Aí foi que eu entendi Que o nosso amor acabou Acabou, acabou O nosso amor acabou Acabou, acabou E nem saudade deixou Acabou, acabou O nosso amor acabou Acabou, acabou E nem saudade deixou E nem saudade deixou E nem saudade deixou Acabou, acabou Acabou, acabou O nosso amor acatou, acatou, acatou. Obrigado, Anastácia. Volte sempre. O programa livre dá um tempo. Volta. Já. Cega sendo, que hoje o forguedo vai ser que mata. E aí, estamos voltando ao vivo, ao vivo, pelo menos por enquanto ao vivo, do programa livre. Hoje com o Serginho Chique Chique, o locutor, de novo, alegre. E hoje ele vem fazer uma homenagem muito especial a nordestinos do Brasil. Com Caco Pacheco na percussão, com Daniel Sá na guitarra e com Hilton Vacari na violão, nós temos a presença muito especial dele, Renato Borghetti. Muito obrigado, Renatão Borghetti. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo certo. E é tão bonito esse encontro do sul com o norte, não é não? É demais. Então o que você vai interpretar pra gente logo de saída, pra gente poder dançar, curtir? Vamos fazer um asa branca, que é o clássico do forró. Então vamos nessa, Renato Borghetti, no programa livre. Aplausos 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 Aplausos! 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 Aplausos É, Boguetinho, no programa livre, Boguetinho, só não vale rir que o bigode tá caindo. Não riam, por favor, não me façam rir nele, deste mau humor. Boguetinho, falem com isso. Boguetinho, é a primeira vez que em público tu interpreta essa forrosada toda. Como é o forró em Porto Alegre? Tem casa de forró? Casa de forró não, mas existe um ritmo muito parecido com o forró, que é o Vaneirão. O Vaneirão é o forró do Rio Grande do Sul, sem dúvida. Boguetinho, eu queria primeiro agradecer tua presença, mostrar o disco, a bolacha que Boguetinho tem. Essa bolacha tão bonita e esse trabalho tão interessante, totalmente diferenciado, com raízes profundamente calcadas na cultura do Rio Grande do Sul e com uma modernidade, uma contemporaneidade que só Boguetinho sabe dar e trazer ao Brasil. Muito mesmo. Muito obrigado e o que a gente ouve para finalizar nesse forró aqui, muito ativo do Programa Livre. Vamos tocar um frevo? Eu acho muito importante fazer essa aproximação de Nordeste, Norte com o Rio Grande do Sul. Principalmente nesse momento que todo mundo está falando em separatismo, falando em separar Estado, separar Sul, Norte e Nordeste. Então a gente que tem um pouquinho de... que forma opinião, tratar de aproximar em vez de separar essa coisa. Abaixa o separatismo. E aí 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 Eu vou contar pra vocês E aí E aí E se você vai se casar Faça festa de julhia Eu não fiz porque fui trouxa Fastei aquela agonia Porque na lua de mel Era um macho Eu não sabia E aí 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 Eu vou contar pra vocês aquilo que eu não queria Porque foi que não deu certo eu viver com quem vivia Quando eu ia dormir ela não aparecia E quando eu ia ela voltava e quando eu voltava ela ia Quando eu ia ela voltava e quando eu voltava ela ia Quando eu tirava a roupa ela se vestia Quando eu lhe procurava ela não me queria Se levantava da cama abria a porta e corria E quando eu ia ela voltava e quando eu voltava ela ia Quando eu ia ela voltava e quando eu voltava ela ia Se você vai se casar faça o teste antes do dia Eu não fiz porque fui trouxa, passei aquela agonia Porque na lua de mel e era um macho eu não sabia E quando eu ia ela voltava e quando eu voltava ela ia Quando eu ia ela voltava e quando eu voltava ela ia Eu vou contar um minuto lá Primeiro o que eu ia затем Cuidado é pouco viu Tá duro esse fico enferro O negócio tá muito complicado Agora viu né Tem que espiar é tudo Vamos correr tudo direitinho Ou não Não deixa mais não viu É O negócio tá feio Ninguém sabe mais de que é um, de que é mulher! É isso aí! Leilton, como vai? Tudo bom, Sérgio. Você é de onde é originário? De onde nasceu? Foi concebido onde nasceu? Eu sou pernambucano de Salgueiro. Quantos quilômetros da capital? 800 quilômetros. Quanto tempo dá de carro? 6 horas de viagem. As estradas estão boas lá. Do meu estado tá. Do meu também. Mas graças a mim. Quantos discos tu já tem gravado? Porque é um dos grandes mestres da sanfona. Como é que fica o sanfoneiro naquela coisa gostosa que a gente fica dançando, mas ao mesmo tempo não tá dançando pra tá quase dormindo, sabe? Como é que fica? Tem um casal aqui, tem algum casal que se prontifique a ficar encostando, dormindo, assim gostoso, bem gostosinho, mas não tem nenhuma que coisa feia aqui. Vem aqui no sumo. Venha pra cá então. Venha cá. É duas mulheres. É isso que eu tô vendo. Mas tudo bem, tá liberado. O programa é livre. Não, não é isso não, cara, não. É uma amizade. É isso que vale. Venha, 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 rapidinho, venha, 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 logo, logo, para fazer o programa. Oi, de onde? Seu nome? Regina. Dá um beijinho no Serginho. Dá outro beijinho no Serginho. As duas ao mesmo tempo. Um, dois, três. Mas eu gostei, tá muito bom. E agora como é que se dança pra ensinar? Isso aí. Atenção. Tá bom, muito obrigado pela participação. Voltem sempre. Vocês são de Campina Grande, né? Campina. Campina Grande, isso. Bom, muito obrigado. Algum recado para a população do Brasil, de Norte a Sul, do Apoque ao Chuí? Um beijo no coração de todo mundo. E você me fez uma pergunta e eu não respondi. É verdade. Às vezes eu falo mais que entrevistado. Esse é um problema de quem é político. Quarenta LPs gravado. Quarenta? Em quanto tempo de carreira? Trinta e seis. E qual foi o ano que você gravou mais que um? Teve uns anos aí que eu gravava mais do que um, que eu gravava forró e gravava brega também. Ah, mas... Não tem nada? Vê uma coisa com o outro, hein? É porque eu tava vendendo as gravadoras e eu quero saber de dinheiro. Então... Uma salva de palmas! Pra Zé Elton! Muito obrigado! Muito obrigado! Vamos continuar! Vamos continuar que tá bom! Sezinho Chique Chique! O Loco Toque Chique! Quero ver agora! Isso mesmo é rápido! Lípio! Vamos lá, Lípio! Ei! Que coisa linda! Coisa linda! Coisa linda! Meus amigos! Eu vou mostrar agora! Todo tipo de corno que tem neste mundo afora! Prestem bem atenção! Este é um grande momento! Quem não participar é porque é corno há muito tempo! Corno não é defeito, só existe na mente! O chifre não se vê porque é transparente! Só precisa é saber... Que o corno também é gente! Tem o corno vaidoso que só vive se olhando diante do espelho Se admirando, passando a mão na cabeça E vendo o chifre se enrolando Tem outro corno conhecido por chorão Chora, grita, se esferneia, mas não quer separação Embora sendo traído Pede pra mulher perdão Já o corno dinossauro além de corno é gay É curtinho ou careca, tudo isso eu sei Quando volta para casa Diz querida cheguei Tem outro corno que é do tipo atrevido Não confia na mulher Tem medo de ser traído Mas o chifre vai crescendo E ele fica convencido Tem o corno saudosista que a mulher é moderninha Está muito otimista com a volta por busquinha Quer dar o carro pra família Porque não dirige nem Brasília Tem também o corno bravo que late como um cão Tem o corno coruru Que adora tomar cerveja malandro Atenção meus amigos, eu vou mostrar agora Todo tipo de corno que tem neste mundo afora Prestem bem atenção Esse é um grande momento Quem não participar é porque é corno há muito tempo Já o corno dinossauro além de corno é gay Já o corno dinossauro além de corno é gay É gordinho ou careca, tudo isso eu sei Quando volta para casa Diz querida Diz querida Cheguei Tem o corno piloto que a mulher é um avião Tem também o corno bravo que late como um cão Tem o corno coruru Que adora tomar cerveja E aí, Ailton, como vai? Como é que é? Tudo bem? Tudo bem? É isso aí, uma saudação do meu público para vocês E para os cornudos que estão aqui É duro ser corno Como é? É duro ser corno É duro ser corno É bom ser corno Parabéns, parabéns, parabéns Todo bom senhor, vim de Fortaleza Parabéns para quem? Parabéns, parabéns Ser corno Eu acho que é o prazer maior do mundo da vida da gente É o trabalho da gente E aí? É bom porque fica conhecido Todo mundo conhece Onde passa, onde passa, diga lá, é ele, é ele É ele, o corno Aí, e você é corno desde quando? Desde pequeno, tia Desde pequeno Como é que faz uma cornuda aqui? Como é que é a história da cornuda? É, maravilhoso É maravilhoso É maravilhoso Quem é corno aqui? Quem já foi corno aqui? Quem já foi corno aqui? Vem cá, corninho É você mesmo, vem cá Vem cá Como é que assim, já tá namoradinha? Porque ela ficou com outro? Ficou com outro Ficou, e eu fiquei namorado Tá limpo Tá limpo Não tem problema Tá limpo Muito obrigado pela participação Alímpio, quantos LPs? 23 LPs Já ganhei oito discos de ouro Já ganhei quatro de platina E um disco de platina dupla E falar em dupla, essas músicas de intenção dupla Desde quando que tu cantas? Bem, isso eu vim de fazendo de uns quatro anos pra cá Meu primeiro sucesso que eu oferecia aos cornos Do qual eu tenho o maior respeito É, tem que respeitar, é o mínimo Foi o Lava Ele, que todos vocês conhecem Lava Ele com a cabeça enfeitada Agora tu já foi corno, mas de verdade assim? Não, eu não Eu não Eu não Eu só faço a música Eu só faço a música Essa rapaziada que é da... É eles aqui A turma do corno Esse é o primeirão Segundão, terceiro, quarto e a corninha, coitadinha Bom, muito obrigado então pela participação Vote sempre, vote em mim Muito obrigado Vote em mim Um beijo a todos vocês E olha, sucesso aí Sejam sempre cornos Serão bem-vindos É isso aí Saída triunfal dos cornudos no programa livre Bem, é o seguinte Com vocês Ela é genial Ela é muito legal Ela é muito gracinha Ela tem muito tempo Muito sucesso A retarda que é muito abaixada Que é muito votininha Ela é esse especial dedicado ao Norte e Nordeste Queria dar um beijo pra todo o Norte e Nordeste aqui do Brasil Pra gravar ali Que a gente recebe muitas cartas daqui, ok? Vamos lá então Com vocês todos silenciando aqui Clemilda Ei, mamãe, a maravilha chegou A maravilha retarda chegou Que coisa linda Que coisinha linda Olha ela aí Olha ela aí Chegou a Clemilda Tantando pra todo mundo ver No programa livre Muito certinha Olha que graça, Clemilda Vamos lá Tchau Hoje vou me embriagar, hoje estou apaixonado Quem eu amo me traiu e me deixou amargurado É hoje que eu tomo toda nesse barro de império No sol eu faço uma cama e dá tarjeta ao traveseiro É hoje que eu tomo toda nesse barro de império No sol eu faço uma cama e dá tarjeta ao traveseiro Eu não gosto de bebida, nem porque estou magoado Eu gasto meu dinheiro e vou dormir embriagado Quero ver coração forte e nessa hora não chora Vendo nos braços de outro sua futura senhora É hoje que eu tomo toda nesse barro de império No sol eu faço uma cama e dá tarjeta ao traveseiro É hoje que eu tomo toda nesse barro de império No sol eu faço uma cama e dá tarjeta ao traveseiro Caratão se eu perturbar, mande pepe lá fora Estou curtindo uma fossa e a pique da me descontrola Hoje vou me embriagar, hoje estou apaixonado Quem eu amo me traiu e me deixou amadurado É hoje que eu tomo toda nesse barro de império No sol eu faço uma cama e dá tarjeta ao traveseiro É hoje que eu tomo toda nesse barro de império No sol eu faço uma cama e dá tarjeta ao traveseiro É hoje que eu tomo toda nesse barro de império No sol eu faço uma cama e dá tarjeta ao traveseiro É hoje que eu tomo toda nesse barro de império No sol eu faço uma cama e dá tarjeta ao traveseiro É isso aí! Programa livre dá um tempo, volta! Já! É isso aí! Tchau, tchau.